Bom dia, Sombra! Sua mãe ainda dublou, cara? É, nem isso! O motor não é de 113, na verdade. Olha só o ventilador, cara! Ô, Valdir! Pera aí, meu caralho! Pera aí! Ô, pai! Pera aí, meu caralho! Pera aí, meu caralho! Pera aí, meu caralho! O motorzinho tem mim, né? Olha, tem que trocar o motorzinho. Pera aí, meu caralho! Isso aí vai precisar muito caro quando a gente vai fazer. É? Não precisa pegar o motorzinho. Mas, Gabi não vai ficar lá, não, né? Não, não. Ele aqui vai na cobertura aqui, não? Não. Não é nada? Nada. Assim, a estrutura dele tá pronta só. Ah, tá pronta? Vamos fazer funcionar agora. Ia deixar a água aqui, né? Vocês vão deixar a água aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a Pedra Brancas, que são água aqui. Aqui, o cara lava o para-brisa. Ele lava. Os caras limpam tudo. Com capricho. Aqui, ó. Não só passa uma aguinha. Olha, os caras fazem uma lavagem boa. Gostei daqui. Vou virar cliente aqui, boa. Cada vez que eu passar aqui, vou acessar aqui. Caso vim, tá mais barato que Caxias. E o capricho aqui é bom. É isso aí. A bigola tava precisando levar um banho assim. Outro rodoial. É... Rede Conte. O cara lavou toda a caminheta. Eu acho que ele tinha que ter mais postos pra esse tratamento aí. Sombra Filmes 24 horas, conto você. Hoje eu não tenho hora para ir para outra casa. Muito obrigado por esse dividido.